Abertura Ah, agora vou fazer o que é a gente sabe. Ah, vamos lá. Vamos lá. Chof. 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 Chof, ty não vai jogar craz? Chof. 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 E aí, Cali? Deixa eu... esqueci. E aí, Cali? E aí, Cali? E aí, Cali? o lugar e virar com a gente Tomara que eu lembre assim Ah tá, esqueci Tem que entrar no Discord Tem que entrar lá no Discord Daniel, quem quiser jogar, só entrar aí Like Olha o vídeo Já deixa jogar, tá? Ó, peraí Ah, peraí Qual que é essa aí? 14-3-8-9 Eita Participação 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 E aí a gente vai jogar cobrinha. Nossa, isso saiu. Mais baixo, mais baixo. Conseguiu entrar? Ah, conseguiu. Bom, falei que conseguiu entrar. Se der errado, você tinha entendido. Porque às vezes você pode achar que é por causa de ser a mesma rede. Ser algum burro ou alguma coisa. Comprei o passo de batalha aqui também. Comprei o passo de batalha. Tá sabendo? Ah, eu não falo mais nada pra você. Rico. Não, você gastou dinheiro pra um jogo grátis. Namorada econômica e sangue com ela e quer rachar a conta. É, tá sobrando um pouco, né? Tô pronto, ela tá no Instagram. Calma, eu tava passando os nossos stories. Vai lá, vai lá. Eu ponho aqui pra você. Vai lá. Eu já postei agora. Tá assustado. Torce, torce, torce. Fala na conexão. Ela tá no mesmo servidor? S.A. 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 Versão do jogo. Versão do jogo. O seu tá 040. Você atualizou? Puta merda. Deve ser isso hein, Cauê. Você atualizou o seu celular? Vamos ter que atualizar o jogo aqui, ó. Pera aí. Mas não tem como atualizar o jogo no computador. Como não? Não, por enquanto. Não lançou ainda. Se não é isso, a gente já teria atualizado o automático. O Cauê tá jogando no computador no celular? P.C. 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 Mas o meu acho que não é o seu celular. Não, mas você tem um passe pra upar na minha conta. P.C. Não é. Tudo bem? Não é. Não vem não, não é. Então vai... Estou bom, guys. Iniciar, desinstalar, remover Atualizações Se eu manter o jogo atualizado Pressure E agora se eu pegar dali Tenta baixar pra ela o APK Do 039 Oh, droga E se você criar a sala e eu tento entrar Tenta entrar Tenta entrar Você que vai mandar na sala Por que que tá sempre A gente divide a gente Baixar o APK do 039 É Precisa no Google Estrobo Rays 0.39 Baixa Mas a ponta é a mesma? 0.07 0.37 Tá, vamos tentar entrar na sala 0.37 Ah... Não conto dessa Não dá Não dá Não sei Se não aqui eu poderia mudar de... Ajuda o suporte 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 Vou mandar pra mim mesmo? É, eu já ia mandar pra você, mas... Você já achou aí? Já, já tô baixando Não, tá bem Então manda você vir que é mais fácil Ah, já parei É, porque é 124M o Whatsapp não vai deixar mandar Teria que compaquetar Teria que mandar o link então, né? Por que não? Deixa o link Não, não sei por que entrou aí Não sei por que entrou aí Nossa Tô meio de perder minha pontinha Só salvar no Google e no Facebook Não sei por que Por que? Não, mas eles acham que eu tô burlando o sistema, será de alguma forma E aí Não precisa andar no Google Não precisa andar no Google Vou dar pra você E aí eu amo no Google Estamos, guys! Agora aquilo pode ser nocivo, e agora, quando a chuva vai se molhar, mas o máximo que pode acontecer é um falso lugar, é só que isso vai demorar pra caramba. Vamos pra baixo? 3MB ainda. 1MB. 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 A gente joga um pouco desse aqui, a hora que você se sente sozinho, a gente joga o Fortnite. Agora deu mais medo ainda, agora parece que eu perdi a minha conta, vamos ver aqui. É, porque abriu essa conta aqui, não vai ver? Não vai ver não, cabia de gastar mó grana nessa merda aqui. E agora, em que número estamos aqui, é o que é isso? É o que é isso, é o que é isso, é o que é isso, é o que é isso. Que susto, tô com essa roupinha merda, mas eu tô com as coisas, acredito eu. Porque tem aquela, ufa, ufa, já tava putazo já. Agora nunca mais vai fazer essa coisa. Como assim? Com a TV. Não, tipo, jogar. Não vai. Vai, vai, assim que a qualidade é no PC. Ah tá, mas não demora? Não sei, era pra ser legal. Um ano depois. Vai, Cauê, bora lá. Qualquer 100. 5, 8, 7, 6, 7. Agora vai ficar o eu, Paulo Paz. Vai ficar um oito. Tá vendo? 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 Ai meu Deus. Tem que copar e a foto. Então, então, então vai. Se você ganhar, ela ganha o seu. Toma, tá? Cara, você acredita que ela é tão ciumenta que ela não deixa jogar no celular dela? Se eu ganhar por outro, fica registrado que não foi ela. Puta. Meu Deus. É. Mas pode ser um vice versa. Vamo jogar no seu, né? Não, é. Enquanto eu não tô nem aí, eu quero pegar skin, cara. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E abrindo o fundo aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Eu sou muito bom. Ah, mas é chato. Não é que se você é bom, você é ruim, você é chato. O problema é a equipe. Divide para cada. Que empatado ainda. A própria coisa já é louco. Não, não é? Não, não. Não, não. Por Céu. Ah, caui. Foi falta. Não, não. Nem eu. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não, não. Eu prefiro Forza. Ah. A digibilidade é ruim, mas... O jogo é legal. É, por causa das músicas e tudo, né? Não, nem por causa da música mesmo. Por causa do jogo. Não, as músicas deles são mais legais. Só que tipo assim... Forza não pode jogar com música. O legal do jogo é a música. Tem música brasileira no Need for Speed. Sim. Eu joguei uma vez. Quando eu anunciei que ele estava graças. Por sinal, eu tenho ele graças por isso. Por sinal, eu tenho ele graças por isso. Ah, é. É igual o Jonas. Ele queria que eu colocasse... O Assassin's Creed no... Mas o que você tá falando que estava grátis era no Amazon mesmo. É? Tinha que pagar de qualquer jeito. Ah, mas aí, tipo assim... Eu anuncio grátis da Amazon, mas eu não tenho mais nada grátis pra mim, certo? Mas a gente... Nossa, eu não tinha tanta coisa. Eu não tinha um negócio grátis não. E o Jonas insiste no negócio que estava grátis. Mas não, tá grátis. Eu falei pra ele, então qualquer jogo está grátis pra você que tem limite no cartão. Você fala. Nossa! Ele me colocou. Nossa! Acabou, gente. Eu já estava achando que era ali. Acabou, gente. Nem passei. Não passou? Sim. É. 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 Ah, esse dia é mais difícil. Lava Lange. É. 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 que você tem que parar. Ai, Tati. Ai, Tati. Gente, contado passa pra cima. Deixa eu ver se eu vou mandar os negócios. Ai, Tati. Dá pra jogar fora de frente a galera que tá no celular? Ah, você tá no celular, né, aquele dia? Eu tava, mas tava travando. Tá, mas dá pra jogar. Vamos ver se meu celular tava. Você sabe que tem quantos gíri de vinho? Não sei. Não passou. Você passou? Passei. 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 Aí vem o Lutebol. Agora só porque... Passei. 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 Não, passei. 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 Ah, que raiva. Se resgatar lá, peguei muito. Passei. 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 Vamos para o Fortunato, vamos ver se vai dar certo Vamos para o Fortunato, então Ah, você não joga? Ah, não é que eu não jogo, porque eu não consigo Bora, eu vou tentar ir Vamos ver se isso vai ficar chato Entendeu? E assim vai, porque está chato Só ir no Cauê aqui, e aí eu vou pôr Cadê o meu short? Ah, eu estava trocando as pernas com o Sistema Como é que foi mancado isso do... Do Fall Guys aqui, dos Double Guys Ah, mas eu sou necessário Confirma Vai só colocar um em cada versão também Aí eu quero cuidar Ah, que pior Por que está assim? Por que? É pelo... Nossa... Nossa... É porque ele não é um... Ele é um APK Porque eles tiraram do negócio da Google Porque do Google todo eles podam, né? E era um jogo grátis Então o Google queria cobrar um jogo grátis E teve uma briguinha lá pra... E aí eles... E aí eles... Fizeram isso, foi legal Passo 2 Então eu tenho... Eu tenho... 15% E aí eu tenho o... Nossa! Posso comprar outro? Tem um, é esse que eu vou falar. Foi esse que você comprou? Não, eu não. Comprei um negócio. Passos de batalha. E aí você vai ganhando com esse passos de batalha, eu posso ganhar. Até ganhar uma skin junto. É, eu ganhei essa aqui. Não é, não é, não é. Oh, sir, você viu que tem um monte de coisa em casa? Obrigado. Não é lógico. É uma loja? É. De nada, é grátis uma loja. Calma vídeo. Deixa eu abrir aqui o PC. Ah, não tô ouvindo. É... tu sabe onde ficam os eventos, tá entendo? Lá da página inicial? Ah, nem vi. Como é que vai voltar pra página inicial? No jogo? Hã? No jogar aí, fica aquele negocinho lá mexendo. Ah, o que que tem? Eu acho que tem duas com arma colorida. Clica nela e vai pra loja. Não é, não é. Não tem uma garanta já, orgulho royale. Tinha grátis, orgulho royale. Você quer cortar aqui? Não, velho. De novo, a dança inicial. É, mas aí libera a dança também. Não sei, pera aí. Dispositivo não suportado. De novo. Fecha, coloca o tipo. Ah, esse daí deu no do Nip também. Rodou suave. Claro. Tá, tá. Mas tem aqui tudo. Comprar, comprar. Comprar. Não, mas o color meio que ignorou. Não faz colorida. O que? Ignorar? Ignorar. A atualização? Não. Qual a atualização? Do forte? É? Não, tô até desculpa. Não, tô até desculpa. Não, tô até desculpa. Sei lá. Como é hoje? Não é. Nossa. Tudo legal. Ah, que tira. Tem que funcionar lá. Tem que funcionar lá, não sei. Uhum. Ah, que tira que funcionar lá, não precisa. Uma carreira. Não sei o que eu já estou. Prezibir vídeo? Você é um balde super E aí E aí E aí E aí E aí E aí 50% E aí Lucas Cara Dá uma olhada na sua versão do Struggle Guys Se ela tá 0,39 ou 0,40 Porque eu não tô conseguindo jogar com a galera Percompensas grátis Não tô ganhando nada não Vai tá com 0 o negocinho Tá, não Vai ser pedindo comprar 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 essas coisas aqui Se expressa no campo de batalha Amigas, amigas, explosivas A instalação encontrou um erro inesperado Que pariu Vou desinstalar o jogo Ah, mas aquele dia demorou Ah, que boltais Takatut na parede E aí E aí E aí O que é isso? A gente vai ter um jogo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá 0,40M Não ia dar pra jogar Com a gente O do PC É, tá igual O do PC tá 0,39M E aí não dá pra jogar a galera do PC Que a galera do Será que eu acredito? Não O do PC tá 0,39M Ah, mas esse vídeo é caro? Lá foi esse ponto. Cadê o Goku? Olha, meu clube forte já está ativo. Ele vai ficar ativo até a cima do meio. Olha. Pessoal, estou indo, ele continua apagando. Não tem, já tentei. Mó merda, aí a gente se ocupa esse aqui, que tem que atualizar também. Então você imagina o meu ódio, né? Porte. Night. Aplicar. Epis, é aqui. Aí estamos aí, né? Não dá para ser aqui um link. Olha só para eu poder pegar o celular. Enquanto já estamos aqui no Fortunato. Aqui também nem estamos, porque... E aí... 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 o que? o que? tá falando aqui requisitos fala que não suporta o meu celular positivo não suportado você acha erro? é? ah, deve explicar o grip também é eu acho que é por causa disso a parte tem que ignorar não dá, ele não instala não tem que não ignorar mas tem que baixar por onde? eu posso tentar baixar o apk que já taço mesmo vou mandar pra você galaxy store mas você vai mandar por onde? tá não deu ruim nem me falar deu ruim no Fortnite deu ruim no no Stumble Guys vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá amor de Deus torno vai saca vai um eu acho que é uns 70 aplicativos Eu acho que é jogar Minecraft O que? O negócio é jogar Minecraft Minecraft Tem uma dignidade A gente tá jogando Fortnite O jogo que você falou que o Nuke ia jogar Não, por aí que o Nuke ia jogar Você viu eu construindo casinha por aí? Viu algum servente de pedreiro por aí? Não importa Não é não É essa aí Não é Qual que é o nome do jogo? O que? Qual que é o nome do jogo? Construção 0 Perdeu agora no argumento Tá no Fortnite Logo no Fortnite Eu vou curar essa aqui Tô mandando pra você Loco Mas você vai ver no download Vai mandar um link Não dá? Não dá sim Tá faltando 30 segundos pra enviar Ah Então tá Vamos jogar então? Carmei Tô mandando pro seu negócio Não Joga ou não Tá terminando Tá vendo o curso Nerd Carmei Vamos jogar Não Eu não fiz Que rapidão Ué Bugou o jogo No intervalo Que tá lá Eu faço um curso Do jeito Tão linda Não era assim também Você sabia que quando eu fiz um curso Eu fiz um curso Deu pra fazer um curso inteiro Que eu esperava na fila pra ser atendido Conquista real Uma vitória brilhante Tô jogando Age of Empires Eu matei um cara que me deu uma coroa Não sei o que é E ai ganhei uma partida e eu ganhei uma coroa O que? Olha só que legal Que legal Gostei Também Oh bambi Assim E Isso itt Eu sou gay, eu gosto das coisas aqui Você acha? Eu tô começando a achar que eu sou gay Ah tá, não reproduz porque deve ter direito autoral Eu tirei um negócio sério e me ensinou a tirar um negócio de direito autoral Ô louco, eu acho que tem sido o mais demorado da minha vida O que aconteceu é o meu e a mãe? Não, não Só tá diferente agora Não, não, não Não, não Não, não Ai, nossa, que fofo! Eu já parei ficar em dedo! Mas tem um monte que eu não tava fazendo assim e daqui a pouco eles rolam lá no café Doeira! Boa Akai, eu vou jogar uma então! Caramba aí! Ah, eu vou jogar uma aí! Solo! Solo geralmente é onde a gente planta, não é? Tem nada! Solo geralmente é onde a gente coloca as coisas pra plantar, não é? É! Nada! O que foi? Solo é onde a gente coloca as coisas pra plantar, não é? Nossa! Exato! Exato! Novas missões! Cadê as diárias aqui? Missão diária! Sincronize seus saltos enquanto nada para ganhar o impulso de velocidade! Ah, é a tela de loading então que eu ganhei? Não tem como eu deixar aleatório? Tem! Só ir no vestiário e colocar naquela setinha! Cuidado! Oi, o Senhor emendedorna! Metal! É legal, que ficou nessa ausência. Escutando o sucesso! Porque ele vai jogar o seu fim… Avastrasa o vai cenário caso um minuto, eu não sou nem como é que faz ele ainda, não sei como será! Eu saio no posto de maçanil. Vou pular num lugar que nunca pulei. Abriu o mapa. Eu achei muito interessante essa cara dos caras. Se colocar um pote a salvar vidas no PC. Eu sou muito Indiana Jones mesmo. Com vontade eu fiz isso no meu tempo todo. O que é isso? Puta merda, o que é isso? Ha! Ha! Genial! Use the other type of weapons. Você foi a grande fonte. Eu não posso descer. Eu não estou com medo. Eu estou com medo. Eu vou descer. Há um pouco bem. Fora a banana de pijama. Bolha de proteção. Granada de impulso. Não é um... É um NPC. Vou continuar luteando aqui. Na verdade não. Eu tenho que ir para o C. 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 O negócio tinha falado isso. Vou fazer isso dez vezes. Não sei se deu. Eu tenho que ir para o C. 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 O que é isso aqui? Aro? Aro? Quem tá entrando e saindo do Discord? Não sei, não vi Ô Wagner, bem-vindo Olha lá o Wagner Não, não, não Como é que é? Não, não, não Pensa num dia azarado, tudo que a gente tentou fazer não deu certo Deixa eu ver se o Cauê Gama no Whatsapp me mandou um negócio pra mim Mandei 134, como é que você mandou isso de 134 Mega no Whatsapp? Não sei Não sei Não sei Eu sei que ele me dá uma resposta, parece só incrível, só fora Não sei Não sei Caraca, não, para eles não uma vez, para eles atualizar de novo, tá? Caraca Agora é um Giga que tem atualizado Caraca 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 Vamos ver Vamos lá, pegar o Goku. É, o Harrison vai exatamente, paguei, comprei o passo por causa disso. Eu olhei e pensei assim, o Wagner vai adorar essa skin. Que loucura, eu entrei num banheiro químico e saí não sei nao onde aqui, submetrador com supressor. E que não é amigo, e que não é. Você ia adorar a missão que a gente fez ontem. Eu com o Lipe, a gente entrou dentro de um negócio, aí a gente tinha, primeiro a gente que resolveu um puzzle, né. E aí depois, é, tinha que resolver o puzzle, a entrada, aí tinha armadilhas que eu não podia pisar no negócio, porque senão você morria. E depois você pegava uma caveira assim, que vinha uma pedra rolando atrás da gente. Super nostálgico. Você acredita que naquela hora eu ia tomar banho, choveu e do nada a água acabou. Por lá antes dele, tá fedido então. Complicado, hein. Mas tava chovendo era pra ter água. Hã? Tava chovendo era pra ter água. Não, tu tá chovendo. Tava salta ali. Barul, 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 nossa, tem 16 segundos, só barul, preciso pegar o barul, 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 bar Cadê o cara? É muito apeloso Só com o supressor Tomei banho de canequinha Então tá né Eu vou matar o cara lá pra fazer aquelas que vão morrer pra sair Então não tem muita lógica Viu? Jonah Jones vai fazer o câmera errado Parabéns Fica bem na moita O cara é esperto mano Fica bem na moita E fazer o mais Não... Fica bem umuzsident Ficou primeiro Tem um outro passo aqui. Depois da proteção, somente da proteção. Está caindo aqui. Tadíssimo, não tem problema. Que friaria. Apesar disso. Melhor pegar algo. Vamos lá, tem que caçar esse cara em 1 minuto para matar ele. Apesar disso. Não é possível Não é possível Passou por aqui Caraca, o cara se escondeu Certinho Caraca, o cara se escondeu O cara ficou com 10 de vida Morreu Morreu Pior que matar 40% ainda Pô louco É eu atualizei no aplicativo da época e depois tive que atualizar de novo dentro do jogo Bom, eu vou tentar aqui Esse coletivo não é oficial, você pode ter problemas, estabilidade, desempenho Sempre leva O que é isso? 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 Agora eu vou tentar a minha O que você mandou para mim vai para o mesmo lugar Positivo não, coitado E o tal do Mario Kart que vocês falaram Ah, nem sei se eu tinha baixado Não, vamos pôr para baixar, vamos jogar o Fortunato Você acabou de almoçar, game? 6 horas da tarde? Eu também fui parado com isso Pô, o negócio não estou sozinho, nem tinha meia perdido Entendi não Como deve ser Mario Kart, o Felipe falou Precisamos de ideias É só jogar Mario Kart Eu tenho que chamar o Fortunato Bom morte Bom morte Eu tento morrer No curso Correcer Quero sei Se alguém está salvando Não é? 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 Há ninguém Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Olha que da hora Wagner, o negocio dele de queda é um bote salva vidas Tem um bote salva vidas Salva vidas Salva até se você estiver caindo Uhum, faz muito speech ali Deixa eu tentar com esse cara aqui Ative de desculpa Ava? Deixa eu ver Estava de desculpa Se vocês estão avançando Ele já está avançando Um dia que ele está me enojando Agora ela está perdendo Não sei se você for um ano Não sei se você for um ano O que é isso? Só falta o geladeiro, é verdade. Aí, tá perfeito. E 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 aí... E aí, tá perfeito. E aí, tá perfeito. E aí, tá perfeito. E aí, tá perfeito. Perfeito. Perfeito demais, vocês que me concordam. E aí, tá perfeito. 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 e hoje duas da manhã e é depois eu só fui comer uma coisa e hoje não fui o mario kart o minhão kart tem samba oi kart mas mario kart o engraçado é que ele pega assim o racing como palavra chave se não quer a gente para booms kart multiplayer racing estou querendo mario kart mario kart tour era esse aqui ele não queria deixar não joga sonic não dê né deixa o sonic quieto vamos sair café não é difícil hoje estou incomodado vou procurar mais o milho é que não quer comer mais não é que é mariana nossa prova de lanche todo dia deixa a gente aí ó beleza e como é que faz é esse mesmo download o milho também fica com medo de cabeça antes do meu rpg ah é não tem rpg sessão inspirada faça o login de novo o browser parou o browser parou e isso mudou as e aí 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 o e aí 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 tinha um negócio que era assim você conseguia mudar o motor gráfico do do emulador KXL Nossa, ele aparece até o samba parece que trava só que aí o que acontece ele simula um celular esse celular não é compatível agitar eu acabei de agitar o meu celular desibir FPS girar agora é meu segundo dia que eu quiser eu não lembro onde era mas era uma hora que eu podia escolher o dispositivo que eu ia mas eu não sei qual que é que eu não sei se eu tenho code mais no celular se eu jogar com a gente já sei lá vem lá vem é, mas você pode jogar os tobogás pelo celular eu eu posso o senhor joga Mario Kart no RPG dele? curioso é, mas eu acho que você não está entendendo ai cara e se eu colocasse um negócio tipo assim fazer igual o pessoal faz pra ver só o eu estou pensando em jogar aqui e filmar assim você acha? eu também acho vai dar muito certo não vai dar pra fazer uma live com isso da gente jogar dá pra não fazer uma live manter a live tipo aberta comentando vou falar pra galera vem agora pra gente o PC não está funcionando vou pôr um aviso de lá porque você sabe que aqui a gente é super profissional né como a gente é super profissional vai ficar chato pra galera que está assistindo ó Wagner você vai ter que baixar e jogar com a gente ah é atualiza Fortnite mas não assim meu celular continua bugadaço tadinha da freeminha o lip está no inicializador calma aí o que que eu ia fazer? não, mas pode continuar jogando não, jogando aqui tadinha ué ué não puta buguei ia pra abrir um aviso no pente porque a gente é super profissional é escrever bem grande assim o estambulgais estambulgais não está funcionando no PC estamos 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 jogando pelo celular a live é só pra trocar ideia é só pra bater papo mesmo papo mesmo pronto temos um aviso bonito pras pessoas aí ó a né e agora a gente vai jogar pra um celular Wagner entendeu? como a gente é na hora está ouvindo a musiquinha do jogo? bora grupos eu vou colocar a sala aqui pra galera não dá pra ficar colocando a sala pra galera não é mais difícil escrever quando não é né sala criar eu tô com o seu nome personal 5 2 2 8 9 bora lá entra aí Cauê tá indo ficou num lugar bom isso aqui mais ou menos mais ou menos vamos ver se eu acho o estambulgais aqui eu vou ter que baixar e aí eu atualizo a sala toda hora genial yakutti.sinanais mas engraçado porque yakutti é por enquanto o Cauê não vai jogar eu não entendi a do yakutti ele tá baixando o jogo a live mais bizarra que você vai ver hoje é essa dá-se pelo menos pra pelar o amiguinho né esse é mais legal você tá na minha frente eu tô caraca hein viciada do caramba ai mas essas coisas aqui eu não consigo passar já passou já pulou o bom é isso ah cala é perdo não tem que passar aqui não é esses negócios estranhos aqui você fica parado e pula na hora que ele virar na hora que ele virar porque daí tipo assim você tá parado você pula ele vira pode ser danoninho vou mostrar depois que acaba vou mostrar pra vocês isso nossa calma aí entendeu interminção pera ah que negócio legal é uma live super profissional que nós estamos fazendo hoje você pica parada e pula é na hora que ele pula na hora que ele virar jogou você pra lá o que você tá fazendo tô fazendo live ué né agora não dá ah eu passei nem esqueci agora é osso profissional a live aqui nossa nossa que cagada isso vai pra todos mesmo você ah oi hum achei não tem uma pedra nossa como você tem isso o que tem uma pedra atrás de mim ah não pulou não tem um problema o pessoal faz isso né eles pegam só um usb conecta no coisa e stream cima ah devia ter pulado eu orei pra vocês não vão pular porque eu vou cair e aí eu caí mesmo assim só tem um na minha frente se eu não for no lado certo eliminado pronto baixei baixou bora lá avalinos vou mandar o manda o para o negócio para jogar não estou xingando a galera aqui que emoção avalinos criar deixa eu criar outra sala aqui para nós sala 4-4 1-5-7 é o jeito tá certíssimo live boa olha o carro entra bora falei que ia fazer live pegou eu vou fazer bizarramente mas vamos fazer cadê o Lucas que tinha entrado é coitado o Lucas o mais legal é isso porque geralmente a maioria das pessoas que estão aqui estão aqui para não bater papo para nem ir para a live mesmo tá saindo um som bonitinho na live o pior é eu perdido eu estou eu não tenho que que se pera cadê eu cadê eu cadê eu esqueci que eu sou você cadê eu nossa estou me abolado na cara agora você vai jogar então vai entra lá o número da sala está na tela você que é o mímico você é o mímico não é a Fernanda boa cadê você já passou já passou já passou não é não é não é é a dele falou que vai jogar vai nossa já começou eu estou lá no final já perdi já caí já caí já caí mágica bateu um mimeirinho Wagner eu bastei você não joga esse subleguide com a gente Wagner baixa aí vem jogar vem se divertir olha que legal entra no discord troca uma ideia fui desconectado foi desconectado foi desconectado nossa nossa pode ficar nossa 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 eu estou indo só na base da porrada você está ganhando você está lá na frente já hum nossa mas tomei poderia ganhar se não fosse ganhando ganhando é você que está vindo calma aí avisa quando você estiver vindo então calma não 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 ia dar o outro ia ganhar eu só Fer Prado ganhou um jogo você ganhou parabéns é porque essa conta era para ser sua né mas meu pedido foi atualizando a sala 40127 bora dele seu celular não tem espaço Fer Prado Fer Prado ai calma aí deixa eu ver o negócio eu entrei no jogo esqueci de colocar aqui calma aí e a dele vai jogar a dele fala comigo dele fala comigo cadê o whatsapp xingale e o whatsapp o whatsapp e o whatsapp você já começou a partida eu saio agora não saiu aí uhum e o droga mas você está na nossa sala volta aí você é o host pronto é o meu número E agora, como é que eu vou upar meu pass? Vou perder o pass da temporada aqui. E agora, como é que eu vou fazer? O louco pra 600 vai pular. Como? Você acabou de ir lá, né? Uhum. Olha lá, se eu pulo errado, você ficou jogando pra cima. Ai, que olho! Como assim? É só apertar. Não sei se tá bom. O celular vai aqui pra frente. Ai, eu não acho que tá perfeito. Percebeu, é? Eu tô olhando no seu celular, não sei porquê. Aqui eu posso olhar no meu. Tá brincando. Quase não, você foi eliminada. Tadinha. O senhor é um viking. Tadinha. Hão. Mol legal, o Cisquinha. Achei ela bonitinha. Don't go home As the ocultas Start last Sai! Parece um negócio de chute, não sei, vai ver só. Ah, pulei errado. Eu passei. Eu imaginei. Eu tinha que arriscar, né? Arriscado. E quem ganhou? Não, tamo lá é o penúltimo ainda. Nossa, eu saí, que ótimo. A doze foi... Daqui a pouco vai ter a promoção. Só toma cuidado pra... Vamos ficar nisso aqui. Pegar essa turma pra não pular de lei. Entendeu? Não. 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 Ah, seguiu só... Coisinha. Peraí. Uuuh! 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 Uuuuh! Uuuuh! Uuuh! 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 Uuh! Uuuuh! 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 Uuuh! Nossa, tá aqui ainda, Cauê? Achei que você já tivesse... Não, eu tava volando na frente. Só que aí eu fui fazer graça e eu caí Vou fazer graça Ah, viu que o negócio não pula? Eu apertei e não foi Se posso, agora você vai seguir Provavelmente É que na verdade, tipo assim Não pulou, entendeu? Apertei mais pra cima e pra baixo, não sei Ganhei Bora lá então Espera aí que agora... Mudou? Corce Põe, vou passar pra torce O máximo! O Zé Pico demorou Agora eu sou um espartano, calma aí Ih... Vou passar uma anúncia aqui, calma aí Uma nova sala Deixa eu atualizar aqui na live Atualização, sabe que o negócio é que é em tempo real Olha lá 96168 Ó, GG, viu Vair? Skin bonitinha Vair É difícil minha vida aqui Streamer pobre Não tem um programa pra streamar O pessoal liga só na USB Eu acho tão bonitinho Poderia ter isso Poderia Gosta? Poderia, mas não gosto de comprar essas coisas Não faz o que? Não gosto de comprar as coisas pra fazer live Comprar as coisas? Não Não Aplicativo Aplicativo Fazer live No celular Cloud Streaming software Cloud Streaming software Cloud Streaming software Que... 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 Que besta... Tudo aí, assim, tipo... Muito errado, então, né? Cagado Cagado, hein? Você tá em primeiro ainda Eu fui primeiro Ah, nossa Nossa Não foi, não Foi sim O meu aqui eu fui Pô ver esse Agora eu tenho que tirar a teiva aqui pro Wagner Falar que você não foi Nossa, cara Que... Live pelo celular Cinco melhores apps 5 melhores apps Oh Ah... Ah... Streamlabs mobile Streamlabs mobile Streamlabs mobile Streamlabs mobile Ah, mas daí eu ia ter que ligar um cabo lá, eu ia ter que ficar sentado do lado do PC pra fazer o nosso... Nossa, só um bolasco que eu já fiz. Quase. Quem tá do outro lado? Hã? Tem alguém do outro lado? Eu sou azul, você. Azul? E você? Eu saí. Tá. Vamos ganhando com ela, eu ia viciado. Você fica perdidinho, ganhou. Não, eu fui buscar a bola. Mas você chega pra ela, ela dá um chute. É, mas... Agora você ainda queria dar um chute. Aí, ó. Filma, viu? Se joga, se joga no gol. É. As vezes é mais rápido. Ó, agora você foi bem. Viu? Ó. Que que é isso? Eu queria bater de ladinho, entendeu? Nossa, agora você... Vai, vai. Vai aí a outra. Calma. Calma. Vai. 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 Aí, ó. Aí você pula aqui, ó. É mais rápido do que... Tá vendo? Não. Vai, né? Tá vendo? Tô esperando a bola cair aqui. Pum. Sete a zero. Oito a zero. Deu? 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 Cadê a outra? Ah... Toma a minha. 9 a 0. Tá bom. Tá bom. Tá bom. E aí, Jonas? Estamos jogando Stumbleguys pelo celular porque o PC não tá dando certo. Versões diferentes. É, posso colocar isso? Ah, mas não dá pra repetir o meu texto bonito. Mó trampo de testes. É bom, irmão. É bom, irmão. De novo? Essa? Só cai essa, né? É. Ah, Cazunas. Ó, Aperdi aqui, ó. O que é isso? Tchau, 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 tchau Minha estratégia de ir pelo meio deu certo. Atualizando a sala pra vocês. 7, 2, 3, 8, 9. Vai jogar, Jonas? Ah, mas só que... Sempre deu pra conectar, agora não tava dando. Era PC com PC e celular com celular. Aí, complicou. Na verdade, eu não quero um aplicativo de live. Eu quero um aplicativo de mostrar a tela do celular no PC. Entendeu? Só que mesmo assim, eu ia precisar de um cabo USB gigantesco, né? É, o que eu pensei agora. Ou você não... Como se fosse por código, assim. Como assim por código? É um teen viewer da vida, né? Bluetooth, não sei. Cala a puta. Ah! Cagado. Só esperando, né, menino? Só esperando, né, menino? Não, é que eu fiquei enrolando, hein? Grátis. Olha lá. Ele é só, eu já usei iPhone e iPad. Como é que funciona? Me sabe, eu conecto ao computador. Comprar a mesma rede Wi-Fi. Comprar um cabo USB. App mirror, pode também, se eu posso. É isso! Vamos resolver esse problema agora. Não falou nada que era grátis, né? Português, C, programa. Aceitar aí um lanço, aceitar, vai. Não falou nada que era grátis. Isso é perigoso. Mas também não tem preço. Então, o preço é grátis. E aí E aí Você é o usuário do TAM. Insta do aplicativo IPM1 da Play Store no celular. Esse porto que eu vou escrever... Por apenas 89... Só... 89... Aaaaah... Aaaaah... Abra agora. Vamos ver o que fala pra mim. Vai Play Store e baixa o negócio. Vou baixar. Ah, de novo essa fase? Eu não peguei essa fase. Só vem essa? Nunca sei. Nem sei como é. Não sei mesmo agora. Foi fácil. Acho que você tem que ir nas plataformas. Ela é um saco. Tchau, Cauê. Eu acho que eu afodei e vou tomar uma pedrada na cara. Nossa. Que fase engraçada. Que fase. Eu acho que toda vez que eu venho aqui nela é final. Nunca peguei ela tipo... Eu já peguei ela como primeira. Que fase engraçada. Nossa, que susto. Sei que eu ia perder. Fiat do Prado. Peraí, vai indo vocês que eu vou tentar fazer esse negócio aqui. Vocês estão na... Nossa, foi automático. Só tá com ele? Só. Mas tem problema. Não. Se foi automático, tá bom. Não. Foi automático, gente. Não deixa de ser... O bônus da coisa, vai ser. Claro. APT. A forward mirror. Instalar. Vou tentar pegar um grátis. Não. 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 Grátis. Deve ter. APV My Forward. É. Esse daí é só pra telar, não é? É então, eu quero passar só a tela. esse daí tem um lagzinho mas se você tá vendo um monte de gente ganhando dinheiro pela internet mas se sente que não tem mais aí você vai fazer a live da sua tela né da televisão let's view, let's view é legal eu tô me baixando ali na casa perda perda ah, vai aqui na próxima vez ah, que lindo vamos ver o próximo programa com o PowerPoint não, não quero o PowerPoint esperar o telefone para PC irá captar tudo que foi exibido na tela do celular toque inicial agora em seu aparelho saúde amém deu certo? não gente, que loucura só que vai que a lei agora contém você para passar sua frase para a gente enxergue Ah! Deu certo! não acredito cê ta na azul cê ta na amarela? eu to ah, não acredito sim Deu certo, tá moleque, perde, agora mano, eu não acredito, eu adorei isso, filha, eu vou esperar vocês, adeus Lucas, deixa eu falar, eu vou empurrar o Cauê, vou empurrar o Cauê, deixa eu falar, eu tenho que procurar o Lucas, vocês estão vendo meu Instagram, cadê o Lucas, como é que é o nome do Lucas não, Lucas Diniz, não era esse Lucas Diniz, o menino veio falar na live comigo, Ah, minha equipe vai passar, mas não é não, o tempo restante, como assim, aqui ó, tem 10 minutos só, não sei, Vamos jogar, vamos aproveitar, o Cauê falou? Tem um outro bebê, que a mulher tá falando aqui ó, já vou instalar já lá, Let's View, Let's View, this Vai dar uma hora esse negócio aqui Tem um lagzinho, Vamos deixar aqui na tela, aí vocês já vão entrar, Qualquer 100 2640 Biru, quem é você, quem é Biru? Vai dar uma hora esse negócio aí, pouquinho, foi É você, Cauê Não vai, 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 o Luiz, Vamos pegar o celular Depois eu tenho que pegar o celular, mas enfim Já estamos nos esquemas, amigo Já estamos nos esquemas Nossa, é recente Bora E não tem delay O problema é bom Só aqui Só aqui É só a nossa grátis 89 reais Por ano É por ano Mais ano Tem o grátis Na verdade eu posso pegar esse aí Vou pegar as chases Grátis A gente vai pegar o celular 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 Não é um negócio real Entendeu? Comprar uma placa de captura A gente vai pegar o celular 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 O celular O celular A gente vai pegar o celular Ah mas eu gostei Jonas Se eu conseguir o outro aplicativo aqui é grátis Em 2 minutos e meio nós vamos ter que usá-lo Vamos lá. E aí E aí E aí Ah, o melhor é ali, ó, já não caiu. Praga. Não é essa aqui, né? Não é essa aqui, gente. É? Lógico. É. Eu sei, parece que eu nem calco. Madrão. Galera, vamos ver então, bota o aplicativo aqui, para a previsão, resgatado, agora tenho pegado o banana, peraí, deixa eu fechar isso, e lá na Play Store, como é que é lá, um negócio mesmo, é, let's view, let's view, vai dar merda isso aqui, um aparelho de ver o negócio, vamos fechar ele, sair do programa, ok, vocês pararam de ver minha tela, parou, sim, abrir, concordo, claro, mas é isso aí mesmo, conexão, let's view Wagner, espelhar a tela do celular, iniciar agora, Onde eu acerto, é audio ativado, cadê o jogo agora, e aí Jonas, Tá dando certo, hein, tá, olha lá, eu sou incrível, Respeito eu mestrado, Jonas, Adorei, adorei, Dos, sete, três, cinco, três, Nossa, agora dá para melhorar tanta coisa, E o vídeo é só adicionar Calma aí, bora Ah, né Isso é grátis É, a evolução é muito boa Vai querer reclamar, hein Vamos melhorar Ah, eu achei a evolução bem nossa E o pessoal só assistiu no celular Na verdade, o pessoal só assistiu no celular Na verdade, tem que ser selado Tá mesmo, selado Vai Ah, eu achei a evolução bem sua O que é isso? É, tá? Você já vai cair de nada, não sei o que é assim, né? Botei ele pra cá, cara. Nossa... Botei ele pra cá, cara. Nossa... Boa! 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 Crap Teuять Boa, cara. Boa! Boa! Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. E aí 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 Eu vou fazer isso daqui, ó. 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 Eu vou fazer isso daqui. 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 Porra, até a chegada. 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 E aí? 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 E aí?